Uma pesquisa do Ibope, como eu disse na chamada do nosso bloco aqui com o Cid Ramos, aponta que o Goiás, dos times goianos, é o time que tem mais torcedores nas redes sociais, com um milhão, cerca de um milhão de seguidores. O Vila Nova tem 770 mil a menos. Faz as contas aí, Cid, 230? É, por aí, 230 mil torcedores. E o Atlético não chega a 100 mil. A que deve isso, na sua opinião, Cid? Primeiro, é uma condição social. É a condição social. Você acha que o torcedor do Goiás tem mais grana? Tem mais grana, tem mais condição, é mais interado, digamos assim, é mais instruído e, por isso, ele procura mais as redes sociais. Primeiro, eu acho que esse é o fato. Agora, é preciso dizer também o seguinte, eu nunca deixei de reconhecer, eu, pessoalmente, de que o Goiás, em função daquilo que ele construiu nos últimos 50 anos, meio século de grandeza no futebol brasileiro, o Goiás tem muito mais torcida do que o Vila Nova. Essa história de que a torcida do Goiás é menor, ou a do Vila é maior do que a do Goiás, para mim, é lenda. O Goiás construiu, ao longo dos anos, por causa dos títulos que conquistou, das competições importantes que participam, uma torcida muito maior. Não sei se nesse nível que essa pesquisa do Ibope está dando no que se refere à torcida participando das redes sociais. Agora, que a torcida do Goiás é maior que a do Vila, eu não tenho a menor dúvida disso. Amanhã a gente segue falando disso. Um abraço. Obrigado, Cid. Até lá. Cid.